E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu estou abrindo um novo grupo para Caeiras. Eu tenho dois, começo dia 23 de setembro, outro começo dia 30 e eu vou abrir o terceiro grupo. Muitas pessoas querendo entrar ainda, então eu vou abrir outro grupo. Para quem ainda não faz parte do grupo de Caeiras, vai prestar o concurso e deseja, basta entrar em contato comigo. O número de WhatsApp está na descrição do vídeo, tem uma setinha aí do lado, vai lá, entre em contato para que a gente possa ajudar também a galera que ficou sabendo depois e estude da forma como eu recomendo a parte do conteúdo específico, perfeito? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos juntos!